Música Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso deu-me sua permissão Fazendo Deus faça você ser bem feliz Tomei a bênção a meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei Debrouçado na janela Tomei o rumo doutra terra diferente Nunca mais vi minha gente Nossa casa amarela Tomei o rumo doutra estrada diferente Nunca mais vi minha gente Na nossa casa amarela Tive vontade de voltar ao meu lugar Para morar na mesma casa onde eu morei Esta saudade me convida pra ficar No mesmo campo que nasci e me criei Mas de morar na casa eu não posso mais Que meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Só pra fazer meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria dessa terra um pedacinho Só pra fazer meu ranchinho Vizinho a casa amarela Valeu, bacinho, obrigada Aí, Antônio Né?